Uma grande indignação, tanto da Comissão Técnica como dos atletas, pela frequência com que nós temos sido castigados por erros de arbitragem, já no jogo contra o Bahia já aconteceu, hoje o que se teve, um pênalti que não foi pênalti, que foi fora da área falta, um segundo gol impedido do adversário, então mais uma vez o Palmeiras não perde no campo, acaba perdendo por erros de arbitragem e, enfim, nós não queremos ser beneficiados por atos nenhum, mas também não queremos que sempre essas falhas técnicas, eu quero imaginar e supor, acabem incidindo sobre maus resultados que atingem o Palmeiras. Então, nós tomaremos as providências naturais, vamos, via Federação Paulista, mais uma vez encaminhar com a Federação um pedido para que haja um cuidado maior na parte técnica dessas arbitragens.